Saudações, meu nome é Jezrael, sou médico radiologista e neste vídeo vamos conversar sobre este exame. Então a imagem que temos é esta, trata-se aí de uma imagem estática de um exame que é dinâmico, que é a serografia esôfago-estômago do odeno. Aqui estamos exatamente na transição entre o esôfago e o estômago. E o que observamos aqui é evidentemente uma herniação gástrica por deslizamento, essa porção deveria estar aqui abaixo do diafragma, essa porção é uma porção de estômago. E a outra alteração é essa membrana parcial, esse anel que se forma aqui na porção distal do esôfago, na transição entre o esôfago e o estômago. Observe aí outros casos, veja aqui, forma-se um anel e aqui uma hernia gástrica, uma hernia de ato esofágico. Aqui o anel e uma hernia de ato esofágico. Observe na endoscopia como se visualiza aí esse anel, essa membrana parcial com um orifício no seu centro e lá para baixo aí a mucosa gástrica. Aqui é esôfago, aí você tem o anel e para lá a mucosa gástrica. Então, isso aí é o anel de Schatzky, também conhecido como anel esofagiano inferior. A imagem na serografia é muito típica, assim como a imagem na endoscopia. Ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri